...para Coveiros, fiz um treinamento para Coveiros já, mas na chuva é inédita, primeira vez. Então, assim, estou emocionada com esse momento emblemático da minha carreira, né? Acho que a gente consegue superar, talvez, se não tiver nenhum acidente. Vamos tentar superar isso aqui. Se São Pedro permitir, diminuir a chuva um pouco, né? A gente vai falar sobre transmídia. Alguém aqui já ouviu falar de transmídia? Já? Massa. Beleza, eu vou construindo os conceitos, vou passar a agenda para vocês daqui a pouco, do que a gente vai falar hoje. Vou construir os conceitos e depois eu vou parar para a gente trocar ideias mesmo, tá? Então, assim, eu quero construir essa ideia de um modo geral de transmídia, para depois vocês trazerem as ideias, o que é que vocês pensam, e, enfim, a gente trocar esse conhecimento. Ele me ensinou a passar, mas não passa. Passou? Ah! Passou, valeu. Então, eu sou Mariana, né? Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, né? Quem sou eu? Se eu fosse falar para vocês quem sou eu, eu podia começar falando da minha família. Eu nasci lá em Jaguacuara. Alguém conhece Jaguacuara? Cidade do interior da Bahia? Aí, então, nasci lá. A minha família é de lá. Então, eu vim para cá estudar, me casei, me injuriei com a cidade, com o engarrafamento, fui morar no meio do mato. Essa sou eu, fiz essas escolhas. Mas vocês não vieram aqui para saber o que é que eu estou fazendo da minha vida pessoal. Vocês vieram aqui para saber por que é que eu estou falando de transmídia. Eu sou consultora empresarial, sou publicitária. Eu tenho mais de 20 mil horas de consultoria em todo tipo de empresa. Eu sou especialista em pesquisa de mercado em mídias digitais. E eu sou apaixonada por marketing e por estratégia. Então, eu fiz minha carreira toda baseada nisso. E eu tenho desenvolvido um estudo há um ano, um pouco mais de um ano, quase dois anos, com relação à transmídia, porque eu resolvi abrir um e-commerce. E esse e-commerce se chama Vitrine Arte Brasil. E a gente conta as histórias dos artesãos e do artesanato brasileiro. E vocês vão ver durante a minha fala que transmídia tem muito a ver com história. A gente, ontem, anteontem, a gente teve um bate-papo. Para vocês terem uma ideia, como uma marca pode se transformar em um produto de entretenimento, a gente teve uma conversa com o canal de TV Fechada sobre uma série que vai contar as histórias das duas idealizadoras do projeto Vitrine Arte Brasil carimpando no Brasil artesanato. Então, assim, quando a gente... Eu estou em um evento de tecnologia e eu não entendo nada de tecnologia. Tenho que falar isso para vocês. Mas, para fazer o que eu faço, eu não preciso entender nada de tecnologia. Eu sou uma executiva. Eu entendo de produto que vale a pena e sei fazer aquilo ganhar dinheiro. Então, o que eu preciso saber de tecnologia para fazer o meu trabalho é para que serve aquela tecnologia e como ela pode chegar no meu público da melhor forma e fazendo com que aquele produto ganhe mais dinheiro, seja mais rentável. O meu trabalho é esse. Então, eu ganho a vida, eu vivo disso. Vivo de fazer produtos serem mais rentáveis. Opa! Opa! Aê! Então, hoje a gente vai falar alguns conceitos, tá? Depois eu vou falar de transmídia e storytelling. Não existe transmídia sem storytelling, sem uma boa história. Então, eu vou falar um pouquinho, não vou entrar muito em detalhes, mas porque a gente tem só 40 minutos, eu vou ser super rápida. Vou trazer alguns cases e aí eu quero abrir para a gente trocar ideias. Não sou a dona da razão e eu quero que vocês tragam as histórias de vocês, o que é que vocês entenderam, tirem dúvidas, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho de um desses três conceitos, né? Comunicação 360 graus, cross-mídia e transmídia. Por quê? Porque as pessoas confundem muito as três coisas e elas são bem diferentes, né? Super rápida. Gente, isso está uma loucura, porque eu passo para a frente... Ai, olha que loucura, Jesus. Está parecendo aquela música do Elchan, ele vai na frente e ela vai atrás, porque eu vou e volto, sabe como é? Aê! Pronto. Então, na comunicação 360, a comunicação é planejada para cada mídia, certo? Então, assim, eu tenho uma campanha, eu desenvolvo uma campanha e eu pego essa comunicação dessa campanha e eu vou planejá-la para cada mídia, adequando para a necessidade de cada mídia. Então, a comunicação traz esse... Sendo bem simplista, viu, gente? Eu estou falando de um conceito, que é um conceito... O que é, menino? Aqui, olha. Calabou. Você ninguém me ensinou, né, velho? Obrigada. Ó, vamos lá. Então, a comunicação é planejada de forma estratégica. Geralmente, a gente faz o planejamento de campanha, contemplando o máximo possível de mídias para atingir o máximo possível de pessoas. Já vou chegar na parte boa, viu, gente? Cross-mídia. É uma estratégia cross-mídia. Os meios juntos levam a mesma história às mídias de interesse. Então, eu pego a mesma história, é como se eu fosse transmitir um jogo de futebol, eu transmito pelo rádio o mesmo áudio que tem no vídeo, é a mesma história. Eu não mudo nada. Mas se, em algum momento, eu começo a ter, por exemplo, como os meninos estavam falando... Não, porque aí é game, mas, enfim. Se eu começo a ter comentários sobre o jogo de futebol, eu estou tendo uma outra perspectiva dentro daquela história. E isso tem a ver com transmídia. O que é transmídia, gente? Ufa, chegamos. Eu disse que ia chegar rápido na parte boa. Numa estratégia transmídia, todos os meios possuem conteúdos diferentes. Eu vou falar... No Estratégia Transmídia, eu sempre falo da mesma coisa, mas eu vou falar com conteúdos diferentes. Por quê? Porque eu tenho uma história principal, eu tenho um universo rico para desdobrar em diversas histórias. Então, quando vocês observam, é muito fácil dar exemplo de transmídia no audiovisual. Mas a gente pode observar, por exemplo, alguns games que se transformaram em outros produtos. Alguém conhece algum game que se transformou em outro produto? Conhece? Diga aí. Dê um exemplo. Que se transformou... Nasceu como um jogo de videogame. Warcraft. Exatamente. O que mais? Pokémon. O que mais? Então, assim, a transmídia, ela não parte necessariamente de um livro ou de um roteiro ou de um... Porque quando a gente pensa em um universo rico, a gente pensa naquela coisa muito elaborada, muito robusta. Mas não necessariamente ela parte de uma coisa robusta. A história, ela tem que ser rica. Como a história do game, do Pokémon, é uma história rica que ela pode se desdobrar em várias mídias e virar uma franquia de produto, como é fantástica. O jogo de... Esse renascimento do Pokémon e a Nintendo, que é uma potência milionária. E sabe muito bem fazer isso, ganhar dinheiro com isso. Então, assim, olha. Na estratégia transmídia, todos os meios possuem conteúdos diferentes e complementares. Observe. Se eu só jogar o joguinho lá do Pokémon, eu tenho uma experiência completa. Não tenho? Ah, mas eu posso comprar uma camisa do Pokémon, porque eu sou muito fã do Pokémon. Mas eu posso, sei lá, assistir uma série de desenho animado do Pokémon. E eu posso... E isso vai tornando a minha experiência mais completa. E os conteúdos de cada mídia é diferente. Está esquisito isso que eu estou falando? Está claro? Massa. Vamos nessa. Então, eles são derivados de um universo rico. A gente utiliza esse universo para poder derivar. O meu trabalho, eu trabalho como produtora transmídia. Eu recebo roteiros, livros, roteiro de game, roteiro de filme. E eu vou ler esse roteiro, fazer uma decupagem de roteiro para ver em que mídias eu vou poder desdobrar esse conteúdo. E como a gente pode desdobrar esse conteúdo. Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui. Bom, eles podem ser consumidos separadamente. Mas, se eles são consumidos juntos, eles trazem uma experiência muito, muito, muito mais rica para quem está consumindo aquele produto. E aí pode ser transformado em fã. Não necessariamente já é fã, mas pode ser transformado em fã. Opa! Bom, o que é o universo rico? O universo rico está relacionado com a propriedade intelectual. que é aquele produto principal, aquele primeiro produto que origina todas as histórias. Então, a história que você vai contar, ela está dentro de um universo, de uma marca, ou de livros, ou de filmes, de jogos, dentre outros. A série que a gente está produzindo, que a gente vai começar a produzir mês que vem, ela é uma série para TV. Ela vai se desdobrar em uma série para web com conteúdo completamente diferente. Mas ela está dentro do mesmo universo. E ela partiu de uma marca, da história de uma marca, da história de uma empresa. Então, isso é uma forma de desdobrar. Eu vou mostrar um filme para vocês daqui a pouco, que fala um pouco sobre uma marca que está usando uma estratégia muito bacana para vender Dia dos Pais. Bom, assim, o Praten fala das mídias antigas, como eram e ainda são. A gente vê muita estratégia de comunicação que usa dessa forma. Cada mídia fala uma coisa e elas se vendem separadamente. Mas a nova mídia, o novo processo de vender mídia, e o melhor, talvez, porque ele cria uma experiência mais rica e uma empatia maior do público com o conteúdo que você está vendendo, com o produto, ela é integrada. Então, eu vou ter o filme, eu vou ter o game, eu vou ter o livro, e eles vão estar integrados dentro de uma estratégia. Então, o ideal é... A minha ideia é de trazer para vocês aqui hoje o entendimento de que se pode ganhar muito mais dinheiro se eu tenho uma estratégia estruturada para esse conteúdo antes dele ser lançado no mercado. E isso é muito importante. Se eu monto uma estratégia antes para o conteúdo, para o game ou para o livro, para qualquer conteúdo rico que eu vá lançar no mercado, eu posso transformar, fazer com que ele tenha uma vida mais longa e gere muito mais dinheiro. E essa é a estratégia, você fazer uma coisa integrada, fazer com que a pessoa queira consumir o próximo produto da linha. Então, a gente faz pesquisa de mercado. O primeiro passo, na verdade, para você estabelecer uma estratégia transmídia eficiente é essa. Eu vou analisar as mídias que o meu... Quando eu recebo um roteiro, por exemplo, eu vou analisar quais são as mídias que aquele roteiro pode se desdobrar. E aí eu faço uma coisa chamada projeto transmídia, que eu vou elencar quais são as 15 ou as 20 mídias mais interessantes baseadas no consumo daquela mídia de acordo com o público-alvo. Então, eu faço uma análise de consumo do público-alvo e, num segundo momento, a gente elenca cinco ou seis mídias para fazer um grupo focal. E aí a gente vai ouvir diretamente o público. Às vezes, muda título de filme, de série, por conta de... Tem alguns casos que mudaram o título de série porque o público disse que esse título eu jamais iria assistir com a minha mãe, por exemplo. Uma comédia. Então, tem umas questões assim. A gente usa sempre pesquisa. Vocês veem que eu estou fora do contexto. Eu estava brincando com o meu sócio. Estou toda almofadinha aqui. Eu devia ter vindo de camiseta. Mas é porque eu sou uma executiva. Eu não sou uma criativa. Eu trabalho com os criativos para fazer com que eles tenham maior lucratividade nos produtos deles. Então, o produtor transmídia, que é essa função que eu exerço, ele tem que saber o que é que cada mídia tem de potencial. Então, se eu vou propor para o meu cliente uma ação em realidade virtual ou realidade aumentada num parque, no centro de um shopping, para a promoção de um filme, é um trabalho que eu vou fazer baseado porque eu sei que a experiência que o cliente dele pode ter com aquele personagem, com realidade aumentada, pode ser relevante. Mas eu não sei como é que faz. Eu não sei qual é a tecnologia que usa. Eu vou atrás de alguém que conhece isso que vai me dar essa indicação. E aí, o segundo passo, o primeiro é o projeto, o segundo passo é a Bíblia Transmídia. E a Bíblia tem um detalhamento, uma ficha técnica de cada produto. E é nesse momento que a gente vai procurar os especialistas de cada área, de cada mídia, para poder desenvolver. Já fui lá na frente, já terminei. Brincadeira. Deixa eu terminar aqui. Opa! Não existe transmídia sem storytelling. Eu não posso fazer transmídia se eu não tenho uma história boa. Mas aí eu pergunto para você... Opa! Tudo bom, né? Tira meu efeito surpresa completo. Não consigo. O que de acha storytelling? Storytelling é a forma de contar histórias. Vocês já ouviram falar? Está na moda, né? Todo mundo só se fala nisso. Oi? Estou ligada, estou ligada. E é por isso que eu não vou falar muito. Storytelling só é uma tela. Rapidamente, porque a pessoa olhou a programação do negócio. Storytelling é a utilização de uma narrativa estruturada, com início, meio e fim, trazendo um conteúdo relevante para o público que se pretende atingir. Ou seja, eu quero fazer uma série infanto-juvenil. Eu quero fazer um game infanto-juvenil. Beleza. Qual o conteúdo que tem que ter essa série? O criativo, muitas vezes, ele tem aquela ideia genial, né? O cara acha que... Desculpa, todos são criativos aqui. Eu sou... Gente, desculpa, eu sou executiva. Geralmente, eu dou... Então... Eu sou mal vista pelas pessoas. Às vezes, eu tenho que chegar na reunião com o pessoal de audiovisual e digo, bicho, tu não é Galó, é Rocha. Pisa no chão. Calma. Vamos pensar no mercado e depois a gente... O cara tem uma ideia genial. Fala, tu tem verba para fazer isso? Não, não tenho. Então, desculpa. Vamos, né? Sem efeito especial, isso aqui não vai rolar. Você não tem dinheiro para fazer efeito especial. E aí? Então, assim, é claro. É importante você ter uma pessoa de mercado junto com quem é criativa. É importante ter uma pessoa de mercado junto para ter essa visão do que é que vai vender mais no futuro. Porque não adianta eu ter uma ideia genial, que é genial só para mim, e que não tem mercado. Na verdade, a gente quer pagar as contas, comprar pão, pagar a escola dos meninos, não é verdade? Esse é o objetivo principal quando a gente começa a desenvolver uma atividade econômica. Não é só se divertir. Então, eu costumo brincar. Eu digo que a regra é 80-20. 80% de projetos comerciais e 20% de projetos autorais. É uma forma da pessoa já ir dividindo um pouco. Porque, às vezes, dá certo também o autoral. Não estou jogando pedra. Às vezes, dá certo. Mas, se você fizer um estudo de mercado, dá mais certo. Você diminui o risco. Bom, eu queria mostrar esse vídeo. Ah, isso. Obrigada. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês. É um case de storytelling. Alguém viu isso? Está rolando aí na web. Eu costumo levar minha filha na escolinha. E aí, quando ela era um pouquinho menor, eu comecei a levar ela na creche e tal. E sempre no portão da creche tinha uma menina chamada Gabriela. A primeira vez que a gente se encontrou, ela olhou já de cara para mim e falou Ui, olha sua barba! Ui, Gabriela, como é? Ah, meu pai é bem mais bonito que você. Não precisava dessa. Mas, beleza, deixei minha filha ali na creche. Beleza, dia seguinte. Ou sei lá, uns dois, três dias depois. Basta a Gabriela de novo. Ai, esse aí é o seu carro. Tirei para o meu carro. Na humilde. E ela... E o carro do meu pai é bem melhor. O meu pai tem um carro grandão. Beleza, Gabriela. Pô, parabéns aí. Seu pai é incrível. Fico feliz pela sua família. E assim foi sistematicamente. Eu vim para levar minha filha para creche, para a escolinha. E a Gabriela, o tempo todo, me esperando na porta. E assim, como você é magro, o meu pai é bem mais forte. Meu pai me carrega com uma mão só. Viu? Poxa, fui me sentindo mal. Era como se a Gabriela estivesse fazendo bullying comigo, saca? Era uma sequência de desmoralizações. Na frente da minha filha ainda, eu fui me sentindo mal. Eu fiquei pensando, não vou mais levar minha filha para a escolinha. Vou pedir para minha esposa levar, porque eu não estava aguentando mais aquilo. E eu ficava imaginando o pai da Gabriela, mano. Esse cara é tipo um George Clooney com o Rodrigo Hilbert, numa junção linda. Eu ficava com vergonha de encontrar esse cara, sabe? Esse cara, ele ia visualmente já me desmoralizar. E a Gabriela ia rir da minha cara. Até que um dia, eu estava ali, depois da escolinha, brincando com a minha filha na pracinha que tem na frente da escola. E eu vi a Gabriela sendo pega da escola por um cara. E o cara era baixinho. Tinha umas entradas, assim, um pouquinho careca. Um terno um pouquinho maior do que deveria ser. E não era tipo mega forte, era curtinho. Pegou a Gabriela, pegou o que tem que ir com uma mão. Puxilando o corpo. Foi a Gabriela picota. Conseguiu um abraçado. O mote da campanha é Meu Pai, Meu Herói, uma campanha da Malvi. Ela não é uma campanha transmídia, mas ela está trabalhando em storytelling lindamente. Eu sou público-alvo da campanha, eu sou mãe. Então, ela apareceu na minha timeline. E é fofo. Esse cara é influenciador. As pessoas amam ele. Ele é um cara que diz O pai tem que ser pai. Enfim. Tipo, ele falando, óbvio. E ele é fofo. E a Malvi contratou ele para fazer uma série de cinco capítulos. E ela está fazendo uma campanha que não é transmídia. A marca de 360. Usa o mesmo mote. É comunicação 360. Usa o mesmo mote, que é Meu Pai, Meu Herói, mas com outros personagens. Mas vocês viram como é bonita a história da Gabriela? A forma como se conta uma história é o que faz a diferença. E aí é que está. Quando eu falo de estratégia transmídia, eu falo também de formato. Então, eu desenvolvo, por exemplo, um longa-metragem e eu preciso desenvolver essa mesma comunicação em outros formatos. ou um game em outros formatos, essa comunicação. Jamais será a mesma comunicação. Jamais contarei a mesma história. Eu vou contar histórias derivadas e vou fazer com que a vida daquela história principal seja maior. e que gerem mais engajamento, que as pessoas se apaixonem. Ninguém chorou. Ainda bem. Mas as pessoas choram. Os comentários, ah, nossa, estou morrendo de chorar. Tá, tudo bem. Chora, fica à vontade. O fato é, a estratégia transmídia é importante porque quem define qual é a mídia, qual é a melhor forma de consumir o conteúdo da audiência, não necessariamente a melhor forma de consumir esse conteúdo é o filme ou a websérie, tanto que eles estão lá mantendo o card deles lá comercial. Então, assim, quem define como vai consumir o conteúdo, se vai assistir no celular, se vai assistir no computador, se vai assistir na televisão, é a mídia. Então, eu preciso estar em todas as mídias. Ontem eu estava assistindo uma palestra de um distribuidor da... de uma grande distribuidora de filmes para cinema no Brasil. Aí ele começou a palestra dizendo assim, cinema não dá dinheiro. E finalizou dizendo, o cinema tem que estar na sua estratégia de marketing como... o cinema tem que estar na sua estratégia como uma janela de grande visibilidade. Quem vai no cinema aqui toda semana? Cinco, seis... Uma vez por vez. Quinze, quinze, não é verdade? Quinze, quinze, aí vai aumentando a quantidade de gente. Então, assim, por que o cinema não dá dinheiro? Porque o que dá dinheiro para a exibidora é a pipoca. Então, assim, quando o cara que faz o filme, ele recebe nada, quase. Se ele está em parceria com a distribuidora, a distribuidora fica com tudo até recuperar a verba de comunicação. Ou seja, esquece. Você tem que fazer filme para o cinema e tem que fazer filme para a internet, tem que fazer filme para o WhatsApp. porque, enfim, hoje em dia, a TV concorre com o grupo do WhatsApp. Esquece. Se você não tiver um vídeo que viralize no WhatsApp, a pessoa não está olhando para você, esquece. Ela está com a TV ligada só. Então, assim, hoje em dia, a audiência também é medida pela internet, pelos comentários que as pessoas fazem na internet. Então, aquela série, aquela série, não sei se vocês estão assistindo, aquela de culinária, isso, MasterChef. Imagina, ninguém está assistindo, não é? Eles lançaram na última temporada o resultado da MasterChef no Twitter primeiro, antes de passar na televisão. Perceba, onde está a minha audiência? Não é? Então, as pessoas estão ligadas nisso. Vocês têm que se ligar também. Foram montar a estratégia de vocês. O que acontece é, se eu faço um estudo de mercado específico analisando a minha audiência, eu vou escolher as melhores mídias para falar com ela e, certamente, ela vai consumir. Então, eu tenho que ter um público-alvo bem definido e tenho que saber onde é que ela está consumindo o conteúdo. Então, a Transmídia, ela oferece experiências únicas, não é? Então, numa estratégia Transmídia, cada conteúdo está disponível com informações exclusivas e independentes, proporcionando a cada conteúdo consumido uma experiência mais interessante. Já falamos sobre isso. Posso consumir cada conteúdo individualmente, na hora que eu quiser, na ordem que eu quiser, mas, se eu consumir todo o conteúdo, fica mais bacana, porque uma coisa puxa a outra, eu vou me lembrar. Alguém assistiu Walking Dead aqui? Massa. Vocês lembram no primeiro episódio que ele vai andando e encontra a vizinha dele só daqui para cima? Vocês viram a websérie sobre a vizinha, como ela chegou ali? Então, você teve a experiência mais completa, você viu? Porra, todo mundo viu, mas tem gente que não viu, gente. Droga. Todo mundo viu aqui. Mas, enfim, vai completando a experiência, né? Isso não faz com que a série que eu não vi, o webs... Está vendo? Eu não assisti. Mas a série... a websérie que eu não assisti não me interferiu no ritmo da minha vida. Eu continuo assistindo Walking Dead normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, o conteúdo que vai ser criado, ele deve fazer com que os espectadores possam participar e se sentir parte da história. Qual é o sonho de todo o projeto de transmídia? Fanfiction. É, exato. É o nosso sonho. Se você tem gente falando e criando para você, é lindo. não necessariamente... E, na maioria das vezes, a gente não vai usar isso que você criou. Desculpa. Não vai. Mas é bom saber que você está pensando na gente. A gente fica feliz. Então, o nosso sonho é esse, é gerar uma legião de fãs. Quando a gente consegue fazer isso, significa que a gente teve muito sucesso, que a gente está ficando muito rico. Tá? Então, para que tudo isso? Para aumentar o lucro da franquia. Só. Só para ganhar mais dinheiro. Com entretenimento. Está rindo, né? Mas é verdade, gente. Você acha o quê? É isso. A gente quer ganhar dinheiro, gente. Fazendo vocês felizes. Fazendo vocês felizes. Todo mundo fica mais feliz, né? Então, a gente fica feliz, vocês ficam felizes, nós ficamos felizes. O cara, o roteirista, fica super feliz, porque ele vai ter mais trabalho com aquela história genial que ele criou. Enfim. Ó, então, aí é que eu ainda brinco, né? Enquanto você está preocupado se vai ter Mulher Maravilha 2, a Marvel só está preocupada se vai valer a pena. Por que que a Mulher Maravilha foi lançada só agora? O amigo que estava aqui antes disse que demorou, não foi? Por quê? Alguém tem um palpite? Empoderamento feminino. Está na moda, todo mundo quer ver, todo mundo quer, entendeu? Engajar nessa história, é bonito, é bacana. O que é que eles fazem antes de lançar um filme? Eles fazem uma pesquisa rigorosa, eles começam a lançar boneco, camiseta, caneca, aí começam a vender. Aí eles falam, pô, vale a pena esse aqui, esse aqui não vale a pena, vamos investir. Porque fazer filme é caro, galera. Então, o cara, antes de fazer o filme, ele já lançou uma série de produtos da franquia que vão fazer com que ele analise se vale a pena. É claro que ele também faz outro tipo de pesquisa, mas essa é uma pesquisa que dá para ver no dia a dia, é em cash. E eles fazem muito isso. Bom, eu podia falar milhares de exemplos, mas eu só tenho cinco, quantos minutos? Dez? É, dez minutos. Não dá. Desculpa. Eu vou falar do meu case preferido. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. O filme nasceu para ser um parque. Quer dizer, ele era um parque. O filme nasceu para vender o parque. É lindo isso, gente. Olha só, como é que transmídia é fofo. Quer dizer, a pessoa não fez o filme primeiro. Foi a oitava melhor bilheteria, uma das maiores bilheterias do mundo. Está aí, porque eu não decoro nada. Na altura dessa da vida, eu não decoro sem dormir de noite, então. Então, assim, olha, o filme nasceu para vender uma atração de parques de diversões. A história gira em torno de um pirata bêbado. Que personagem é esse, pessoal? Uma pessoa... Melhor personagem, amo. Mas é bêbado. É um cara totalmente errado. Faz um monte de bobagem. Quem diria que isso daria certo, não é verdade? Deu. Bastante. O segundo filme da série quebrou recordes de bilheteria na sua estreia, porque o primeiro foi sensacional. O terceiro filme arrecadou mais de um bilhão de dólares de faturamento. O segundo filme que conseguiu arrecadar isso mais rápido na história do cinema. Há indícios de que foi inspirado no game Monkey Island. Alguém jogou isso? Nem eu. Não sei jogar. Jogou? Massa. Alguém. Tem alguém ali. É bom? Será que foi? O que é que você... Qual é o seu palpite? Foi? Com certeza. Décima primeira franquia de maior bilheteria de todos os tempos. Minha gente, isso é muita coisa. Estou falando de mundo. Estou brincando, não. Olha o que é que eu tenho de produto, galera. Eu tenho cinco filmes e sete games com mais detalhes do filme. Parque temático, quadrinhos, quatro livros lançados antes do primeiro filme de literatura adulta. Eu tenho o livro The Pirates Code, que é um livro contendo o código dos piratas e explica mais do universo construído da franquia. Eu tenho seis graphic novels para colecionadores. Eu tenho a revista oficial do filme. Eu tenho bonecos. Gente, os bonecos são caríssimos. Vocês sabem? Alguém que coleciona boneco é uma fortuna esse negócio. Muito caro. Eu tenho o Lego. Eu tenho o colar amaldiçoado. Pessoal, Mercado Livre, tem pessoas vendendo o colar amaldiçoado e tem pessoas comprando. É surreal. Tem o DVD. Não sei onde as pessoas veem DVD ainda, porque eu não tenho mais lugar em casa, mas tudo bem. Camiseta. Espera aí, que eu tinha mais um case. Não tinha, não? Não, era só isso mesmo. Consegui? Pronto. Pronto, gente, é isso. Eu queria mostrar para vocês como que um produto, por isso que eu trouxe esse case. Eu sou muito fã de Piratas do Caribe, então, naturalmente. A galera vai, agora é. Eu estou correndo porque eu queria ter, sei lá, dez minutos com o pessoal. Eu trouxe esse case porque eu sou apaixonada por Piratas do Caribe. Eu acho que é um negócio sensacional e que nasceu de outra coisa. também a Disney. Posso falar um palavrão? Posso, não? A Disney é foda, não é, gente? Eles são muito coisa, não é, velho? Eles são muito... Não dão ponto sem nó. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Opa! Oi, oi. Gostei da palestra, muito bom o tema, muito bom mesmo. Muito bom que você gostou. Eu queria saber se existe algum limite de orçamento ou de... Enfim, do tamanho da campanha que você está preparando relacionado à publicidade, não exatamente a grandes filmes ou coisas do tipo, para você inserir a transmídia. Porque, às vezes, você está fazendo uma campanha pequena ou uma peça pequena e você não sabe se vale a pena arriscar a transmídia pelo público que você quer atingir. Eu queria saber como isso funciona. Estudo de mercado. Pesquisa. Você tem que estudar o público primeiro para saber se vai valer a pena. Porque, hoje em dia, com a internet, e com os... O cara está falando mal do algoritmo, o algoritmo é o máximo, gente. É Deus. Para quem vive disso? Claro, é Deus. Melhor coisa. Você saber que a outra pessoa está exatamente... Quantos minutos ele assistiu do seu filme? no YouTube? Cara, isso é muito bom. Então, assim, pesquisa de mercado é a melhor forma de indicar qual é a melhor estratégia para a sua campanha. E transmídia não tem tamanho. Eu posso ter duas mídias só. Já. Já. Basta só eu ter o conteúdo principal que se desdobra em outro conteúdo complementar. Exato. Bom, no meu caso, é o seguinte. Quando você toma uma decisão para entrar em uma outra mídia. Então, você faz o storytelling, você implementa a parte do universo naquela mídia. E digamos que você fez toda aquela pesquisa de mercado para introduzir aquilo e aquilo dá errado. Então, normal, justo. No próximo passo da campanha, você ignora aquele novo trecho do universo que você criou para a sua marca nesse novo passo ou você faz apenas referências, não deixa aquilo morto? O que é melhor financeiramente, considerando que você teve uma parte do seu produto que deu errado? Observe. Quando você monta estratégia transmídia, você monta uma linha do tempo. Eu não falei sobre a linha do tempo porque, na verdade, eu não estou falando tecnicamente. Depois a gente pode bater um papo mais sobre a parte técnica. Mas a linha do tempo, ela vai dizer quando cada produto vai ser lançado. Para quê? Para um produto não queimar o outro. Às vezes, dá errado porque um queima o outro. Você está fazendo esforço de marketing ainda para um produto ser alavancado. Aí você já lançou os dois de vez. Pronto. Lenhou que você não faz nem bem feito um nem bem feito outro. Entendeu? Então, assim, acontece. A pesquisa, ela só minimiza o risco. Ela diminui o risco, mas, às vezes, dá zica. Não tem jeito. O fato é, estuda o mercado, diminui o risco, lança o produto no tempo certo e reza para dar certo. Rapidão, rapidão. Se você for observar, o próprio Piratas do Caribe tem alguns produtos que você nunca ouviu falar, mas tem. Diga. Opa. No caso da transmídia, você se baseia em uma mídia central e usa as outras de aporte ou você tenta, de forma estratégica, dividir e dar, digamos assim, igual importância para ambas? Por exemplo, vou fazer uma campanha de Instagram e uma campanha no YouTube. Aí você vai pegar e colocar elas no mesmo patamar ou você fala, não, a minha mídia central aqui é do YouTube e a do Instagram, vamos supor, para atrair para a mídia do YouTube. Qual seria a forma estratégica que você enxerga melhor nesse caso? É meio assim. É meio assim. Cada mídia é uma mídia. Cada mídia é uma mídia diferente. O que é comum para todas é o conteúdo. É o universo rico que a gente chama em transmídia, a propriedade intelectual. Então, o que é importante é como esse conteúdo vai para cada mídia. O esforço é individual porque é um produto diferente. Não é a mesma coisa que eu fazer um filme e lançar em DVD e no cinema e no Netflix porque é o mesmo produto. Estou falando de cross-mídia. No caso de transmídia, eu tenho produtos diferentes que vão demandar esforços diferentes para poder vender. Então, não necessariamente você não precisa nem fazer conexão de um produto com o outro se não for estratégico. Pode ser que seja. no caso de Walking Dead foi estratégico. Eles fizeram essa conexão. Mas pode ser que não seja também. Entendeu? Ficou claro? Mais ou menos, não é? É porque eu preciso saber do caso específico. Depois a gente conversa. Porque você me fala a questão específica, eu vou no cerne da questão. Mais alguém? Não? Todo mundo feliz? Obrigada, galera. Você queria perguntar? Ela queria perguntar. Pergunta. Tem tempo. Vamos. Deixa eu botar meu contato aqui para vocês. Vai se vocês precisam, não é? Pode mandar e-mail, viu, gente? Reclamar, falar o que quiserem. Então, eu também sou Mariana. Oi, Mariana. Tem meu WhatsApp ali, viu, gente? Eu queria saber, assim, quais trabalhos você... É mais recorrente, assim, você já realizou? E quais públicos você já trabalhou, assim? Muito, muito recorrente. Assim, ó. Transmídia no Brasil, vamos lá. Falando de entendimento disso. Ainda é uma coisa que está incipiente. As pessoas estão começando. Tem se trabalhado muito com marcas, mas eu tenho trabalhado mais com audiovisual. Tem dois anos que eu estou trabalhando com isso. Os projetos que eu estou trabalhando, eles ainda não foram para o ar, porque demora... O audiovisual, ele tem um tempo mais... Demora mais, né? De maturar. Por exemplo, ontem eu tive uma conversa com o canal para fechar a série, que eu vou começar a gravar semana que vem. Um piloto, para ela aprovar o piloto. Sacou? É um processo. Mas o que importa é a estratégia. Você tem que montar a estratégia muito antes do produto ir para o ar. Aquilo que eu falei para vocês no começo. Tem quase dois anos que eu estou estudando isso. Para mim, é muito claro o transmídia, porque eu sou de marketing. Então, é só uma forma de... Bom, se tiver alguém aqui estudioso, vai me jogar uma pedra na minha cabeça. Mas, para mim, eu enxergo o transmídia como uma forma diferente de fazer marketing. Integrar as mídias e ganhar dinheiro com isso, do mesmo jeito. Eu sei que eu sou um coração peludo, mas é isso. É uma forma. Mas aí, depois, eu te conto os projetos, te conto as histórias. Beleza? Beijo, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado.